Eu já cansei de ser a miranha Toda hora pedem coisas pra mim Miranha Fiquem quietos, só um minutinho Por favor, vê se parem de gritar Chocou, alguém vem me salvar O quadro me parou e ele quer me roubar Miranha, vem me ajudar Por favor, miranha, pega o meu celular Lá, 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 yes, stop Lá, 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 yes, stop Trabalho o dia todo, ainda ganho muito pouco Ainda abrem a caixa e dizem que a fita só está fria Depois encontro na rua e ainda me pedem ajuda Isso não é problema meu Eu vou ir fazer outra coisa Eu vou ir fazer outra coisa Eu vou ir fazer outra coisa Eu moro com todos os vingadores E confesso que isso é bem chatinho Outro dia eu fui usar o banheiro E o Thor disse pra eu esperar um pouquinho E quando ele saiu, tava muito acusado Fui correndo a mil, ah, só pra fui levantar Mas o Thor deixou seu martelo lá Ah, ah, assim não dá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não dá, ah, 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 ah Assim não dá Recebi uma carta em casa e diz que eu fui mutada Foi uma multa por deixar muitas treias na cidade Ganhei um celular novo, mas eu não consigo usar Porque essa fantasia não deixa pegar o Dante Não deixa pegar o Dante Minha vida é tão sem graça Piranha fala assim, mas minha vida não é fácil Eu também salvo o povo e eles ficam felizes E dizem que amam muito e eu já fico animado E dizem eu amo muito, eu amo muito o Homem-Aranha Como eu amo o Homem-Aranha Mas eu amo o Homem-Aranha Cara, eu amo o Homem-Aranha Manda um abraço pro Homem-Aranha Tira uma foto comigo Legal como você quer a foto Sai da frente dessa câmera Que a foto é com o Homem-Aranha Eu amo muito o Homem-Aranha Manda um abraço pro Homem-Aranha Manda um abraço pro Homem-Aranha Ah, ah, ah